Olá, players! Eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E, galera, estamos novamente com o quê? Com Brawl Stars. É claro, porque, como você sabe, neste final de semana veio um Brawl Talk. E esse Brawl Talk veio recheado de novidades, galera. Teve muita coisa, como vocês já devem ter visto por aí nos YouTubes da vida ou até em outros lugares. Mas será lançado um novo Brawler, teremos um novo tema, teremos novas skins. Veio bastante coisa nesse Brawl Talk, né? Essa próxima atualização realmente vai vir recheada de coisas. Vai ter uma pancada de coisas novas, né? Aquelas atualizações realmente que a gente fica emocionado de ver, não é verdade? E uma das coisas que eles disseram, né? Que eles deixaram bem claro no Brawl Talk é a retirada de dois modos, né? Os modos que ficaram fixos aí mais recentemente, que é o Estrela Solitária e Caça ao Chefe. Isso ficou bem enfático, né? Estamos retirando aí esses dois modos. O que não ficou enfático foi os motivos, porque eles não falaram. Eles simplesmente falaram, estamos retirando. Pronto, ponto. Não falaram mais nada sobre isso, né? O porquê que eles retiraram estes modos. E é claro que tudo se repercute, né? Nas redes sociais. A galera anda comentando, anda discutindo, né? Por que que está sendo retirado estes dois modos. É claro que muita gente gosta, tem muita gente que não gosta, né? Então, tem gente que está ligada, tem gente que realmente está chateada. Mas, dentre todos os motivos, três se destacaram, né? E o primeiro deles é, talvez, para ser ali modos temporários. Como nós tivemos, no final do ano, né? Nós tivemos ali aquele modo do presente, né? Que todo mundo jogou. Era um modo realmente muito divertido, né? Acredito que muita gente tenha gostado. Então, talvez, esses modos, eles venham realmente em modos temporários, né? Vem aí em ocasiões especiais. Talvez com algumas reformulações para serem tratados assim, né? Como modos especiais. Então, uma das hipóteses é essa. Para a vinda de modos temporários, ficará lá, né? Disponível por um tempo determinado. E depois, eles saem e aí voltam novamente em outra ocasião especial. O segundo motivo é que eles possam estar retirando estes modos para dar ali uma refinada, para dar uma melhoria nos modos, né? Como vocês sabem, há algum tempo atrás, o Encurralados recebeu uma reformulação, né? Ele mudou ali bastante coisa no Encurralados. Ficou ali um modo mais curto, mais rápido. Não entrega mais tantos troféus como entregava antigamente. Mudou bastante coisa. Nós sabemos ali também que o Encurralados tem alguns probleminhas, né? Mas, enfim, eles reformularam o Encurralados. Talvez eles queiram reformular também estes dois modos. Mas, pode ser que eles não saibam como fazer ainda, né? Muitas ideias podem estar surgindo. Já que nós sabemos que o pessoal do Brawl Stars, né? O staff do Brawl Stars, eles são muito criativos. Então, realmente, podem estar surgindo muitas ideias. E eles ainda não sabem o que eles podem fazer, né? Então, talvez eles estejam retirando para testar, fazer essas ideias acontecerem. Para depois, então, jogarem novamente no game ali, já com um modo reformulado. Um modo novo. Talvez venham experiências novas, né? Algum sistema de pontuação novo. Porque, como nós sabemos, já também teve essa mudança. Antigamente, não aparecia ali a posição onde você estava, né? O que estava acontecendo. E, de repente, eles começaram a colocar ali um placar. E isso ajudou bastante, né? Basicamente, a gente via ali o quanto estava bem ou não apenas no final da batalha, né? Então, no final da batalha, a gente conseguia ali ver em que posição nós estávamos. Antigamente, eram ali algumas mensagens, né? Tipo, ah, dei mais dano, alguma coisa assim. Mas, na verdade, você não sabia em que posição você estava. Você sabia só se você estava muito mal ou muito bem. Mas isso, de acordo com a partida, você já podia pressupor, né? Então, não ajudava bastante coisa. Então, eles mudaram isso, né? Colocaram ali os indicadores, que ajudou bastante. Mas, talvez não seja só isso que eles queiram fazer. E o terceiro motivo é que, talvez, esses modos tenham falhado miseravelmente em substituir ali o modo combate, né? Não substituir por inteiro. Mas nós sabemos que os motivos pelos quais esses modos foram criados foi porque o pessoal estava realmente muito indignado com o fato dos timinhos no modo combate. Então, se você é um cara ali que joga solitariamente, né? E você sabe que é uma certa dificuldade, principalmente quando você está ali com mais troféus. E aí, tenta conseguir subir mais ainda, mas se você precisa jogar com pessoas aleatórias. Então, no 3v3, isso acaba ficando um pouco mais difícil. Então, a galera partia realmente para o combate, para poder jogar sozinho mesmo, né? E aí, o que acontecia? Entrava no combate e via aqueles imensos timinhos, né? Timinho para todo lado. Timinho aqui, timinho aqui lá, timinho para todo lado. Então, o cara que estava jogando sozinho, não podia mais jogar sozinho porque tinha que enfrentar os timinhos. Então, vieram esses dois modos para tentar impedir esse negócio de timinho. E, realmente, acredito que eles tenham ali acertado, pelo menos nesse quesito, né? De impedir os timinhos. Porque, pelo menos, eu não tenho visto, nem no modo esteira solitária, nem no castle chefe, nem o tipo de timinho. Porque, realmente, é mais difícil disso acontecer, não é verdade? Eu não sei se, por exemplo, lá acima dos 15 mil troféus, que é onde eu não estou, isso possa acontecer. Mas, acredito que não. Então, nesse quesito, eu acho que sim, eles atenderam ao requisito, né? Que eles tinham de impedir que os timinhos fossem formados. Sem esses modos, o cara que realmente joga alone, né? O cara que joga sozinho, 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 vai ter que voltar para os combates. Mas, vai ter que voltar para os timinhos, na verdade, vai ter que voltar a enfrentar esses timinhos no modo combate. Então, talvez, ele tenha falhado miseravelmente, não na questão de impedir os timinhos. Mas, vai ver que a galera realmente não está aderindo, né? Vai ver que há uma baixa ali no número de jogadores dentro desses modos. Eu, realmente, pelo menos na faixa de troféus que eu estou, eu percebi que ele demora um pouquinho mais para achar a partida, tá? Não é aquele negócio absurdo, nossa, 10 minutos. Não. Demora ali 2, 3 segundinhos a mais para encontrar uma partida nesses modos, né? Principalmente quando a janela já está quase se fechando, sabe? Quando a maior parte das pessoas talvez já tenha conseguido as suas fichas estrelas, né? Ali nas últimas 2 horas, demora um pouquinho mais, mas nada que seja realmente exorbitantemente discrepante perto dos outros modos. Então, eu não sei se há uma baixa no número de jogadores nesses modos. O que eu sei, né? Que eu já fico ali escancarado uma vez nas redes sociais, é que o modo encurralado, sim, está passando por alguns problemas, né? Mas eu também nunca senti nenhuma dificuldade em encurralados, então vai lá saber. Bom, galera, então é isso. Estes são os 3 modos. É claro que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu, sinceramente, não gostava muito desses modos. Eu tenho uma certa dificuldade, principalmente no Estrela Solitária, né? É um pouco mais difícil, mas o bom é que ele dava a ficha estrela. Então, eu espero que eles coloquem outro modo que ali entre para nos compensar essa ficha estrela a menos que teremos. Nós ouvimos falar que vai ter um novo modo Rockstone, né? Então, talvez este modo entre no lugar dos dois que estão saindo. Beleza? Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você gostava ou não desses modos que estão de saída. Um grande abraço para você, até a próxima. Tchau. Tchau.